Tem um atleta lá de aba e tentando não parar, que é o Joelson lutando hoje no maior evento da América Latina que eu já gostei. Olha só, EB de luta! João Oliveira, que finalização dele, sensacional! Olha só, hein? Olha de onde tirou essa finalização. O João Oliveira, sensacional! Explica pra gente aí!